Futsal do mundo, hoje o palco é o ginásio Sérgio Luiz Guerra, na bela Carlos Barbosa, no Rio. Conta para iniciar o Rafão, autores arbitragem, está valendo, bola rolando para a CBF, jogou para a bola, pé esquerdo com o desvio do goleiro escanteio, vem a CBF, a cobrança curta, finaliza, muito bem posicionado, um fixo trabalhando por ali pelo meio, para recuperar essa posse. Deu certo a tabela, vem Joaçaba! Gol! Do Joaçaba! Depois da jogada do lado direito, a tabela do Júlio com o Vitinho, ele bateu cruzado, buscando quem fechava na segunda trave, o Bruno Iacovino tentou cortar e acabou botando a bola no fundo das redes. Inaugura o placar, a equipe de Santa Catarina, um para Joaçaba, passado de pé em cima da bola, conseguiu escapar para a linha de fundo. Tem dois com ele, estão em cima da marcação, o time visitante vencendo por um a zero. Tentando a escapada do lado esquerdo, o passe do Daniel para a área, a bola que sobra, batida! Gol! Gol! Da CBF! Renatinho, número 21 a dele! Na jogada do Daniel dentro da área, ele levou para o fundo na saída do Bruno, deu o tapa, invertendo o jogo, deixando o Renatinho de frente para o crime. E aí o Renatinho... ...essa bola mudar de direção, tentando levar ela para onde há interesse deles na quadra. E vem Joaçaba, o chute! A bola desviada pela linha de fundo, ameaçou a abertura lá na direita. Agora sim, entrega o passe. Recebe de volta, Samuel, bateu de bico, cruzado! Gol! Da CBF! Jorginho! Número 19 a dele! Na base da insistência! A bola que foi para o lado direito, volta na esquerda com o Samuel, ele dá uma penteada da equipe do Joaçaba. É o vira, 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 virou a CBF 2, Joaçaba 1, Gabriel! No momento que o árbitro encerra o primeiro tempo, porque o nosso cronômetro zerou, gol do Jorginho, muito bem posicionado, né? Experiente, pivô ele de muitos anos de Cascavel, agora no Carlos Barbosa, faz seu segundo gol nessa LNF e o Samuel acabou fazendo a diferença, né? O jovem Samuel, de apenas 23 anos, fez a diferença. Essa saída vai pertencer à equipe da CBF, a CBF agora posicionada à esquerda do seu monitor, do seu tablet, do seu smartphone, seja lá de qual forma você estiver nos acompanhando. A equipe do Joaçaba posicionado à direita! E começa mais em positivo o Joaçaba. E começa mais em positivo o que você estava nesse segundo tempo, hein? Vitinho pra bola, por elevação, o chute! Gol! Do Joaçaba! Heitor, número 30 dele! Na cobrança do escanteio por elevação, o Heitor pegou de primeira, botou entre as pernas do goleiro Rian, um golaço pra deixar tudo igual em Carlos Barbosa. A CBF, bola com desvio, escanteio cobrado, chute de primeira, golaço! Gol! 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 Da CBF! Fernando! Fernando, número 3 a dele! Na cobrança do escanteio, a bola por elevação. Ele acertou um chutaço de primeira no cantinho do Bruno Tomazelli, que nada pôde fazer! Retoma a dianteira do placar, a CBF com o golaço do Fernando. A CBF 3, Joaçaba 2, Gabriel... Tem, briga ali na área, deixa a sobra pra receber essa bola, e aí deu certo, a bola chegou por ali, o Fernando colocou... Gol! Tem você, né? A CBF! Corta embaixo do gol! Na reposição, o Daniel, passe curto, boa bola do Alves! Gol! 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 Da CBF! Barbosinha, número 9 a dele! Cobrança de lateral com Alves Que deixou um marcador na saudade Ajeitou para o Barbosinha Tinha muita gente na frente dele Ele escolheu um canto E podem jogar a talentos Inclusive na última partida O próprio técnico do Brasília falou para a gente antes do jogo Heitor Boa ligação, o chute Escanteio, Joaçaba Olha só de letra Sobra, maravilha Rian Para o Vitinho Abriu no pé direito Botou a bola no fundo Com o peito, a tentativa E olha o Rian para o gol 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 Da CBF Rian Número 1 A dele E esse é um dos riscos do goleiro Linha O passe para a área Tentativa de ajeitar a bola com o peito Do Heitor Nas mãos do Rian E aí o Rian não perdoou Ajeitou o corpo De pé direito A bola por cima De toda a defesa Pinga Antes de balançar as redes É o quinto gol da CBF A CBF 5 Joaçaba 2 Gabriel Agora para dar uma certa tranquilidade Para o torcedor do Carlos Barbosa Que estava com medo de ver Cenas repetidas Vai buscar 3 minutos e meio 3 gols de diferença Descruzado por dentro Errado A sobra Gol Da CBF Barbosinha Número 9 A dele Na transição Da troca de passes Do Joaçaba Rolou um passe cruzado Com dois jogadores da CBF Marcando O Barbosinha Esticou a perna Só olhou para a meta De pé direito De onde está Ritinho Começa com o Rafão Tentou bater para o gol Nas mãos do Rian E vai Rian de novo De novo De novo De novo De novo De novo Gol Gol Da CBF Rian De novo Dentro Tenta a inversão Daniel Bola de profundidade Léo Gil Se livra da marcação Tentava o passe por dentro Corta a defesa do Joaçaba 57 segundos Para o fim do jogo Rafão Bateu Golaço Gol Gol Do Joaçaba Rafão Número 80 Dele Bela recuperação Na defesa Para o contra-ataque Passa pela marcação Do primeiro Rafão Armou no pé direito E aí soltou um balaço Na gaveta do Felipe Que nada pôde fazer Diminui a Bruno Tomazelli deu lugar Ao Léo Parizotto Duelo do Léo Parizotto Contra o Fernando Fernando já guardou um No jogo de hoje E vem Fernando Para a bola Com o pé direito Gol Gol Da CBF Fernando Número 3 A dele Na cobrança Do tiro livre direto Soltou o pé O Fernando Bola No canto baixo Do Parizotto Que nada pôde fazer Acabou até furando a rede Atrás do gol É o